Dá um, dá um, dá um Hoje nós ostenta, invejoso tenta Ficou só com barulho da CBR em seiscentas Hoje nós ostenta, invejoso tenta Ficou só com barulho da CBR em seiscentas É o piro boladão que voltou e apavorou Eu quero a minha fiel, com ela que eu posso contar Estava sempre me ajudando, me incentivando a nunca parar Do lixo ao luxo, desde baixo esteve comigo Superando várias barreiras e esquivando os inimigos Hoje nós ostenta, invejoso tenta Ficou só com barulho da CBR em seiscentas Hoje nós ostenta, invejoso tenta Ficou só com barulho da CBR em seiscentas Minha dama, minha princesa Vai ser trajada com roupa de grife Melhores baladas, camarote, área VIP Quem desacreditou, olha a vida mudou É o piro boladão que chegou e apavorou Um sonho desde pequenino, guerreiro inconfundível Torro do cifrão e na quebrada exemplo de menino Tributos e glórias, pega o Corolla Que hoje tem baile funk Chegou a minha hora Com um cordão pesado que tá dando mó destaque De mãozadas com a minha princesa Chegando, parando o baile Então, hoje nós ostenta Invejoso tenta Ficou só com barulho da CBR em seiscentas Hoje nós ostenta Invejoso tenta Ficou só com barulho da CBR em seiscentas Ficou só com barulho da CBR em seiscentas